Aê, atura ou surta, 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 surta Vai mulher fica de quarto, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da B Ela vai te jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai te jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na piroca torta Toma a Serex e joga Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Joga a fucina por cima, joga a Sereca com todo o vapor Vai, bota a Sereca na pica Joga a Sereca com todo o vapor Joga a fucina por cima, joga a Sereca com todo o vapor Vai, bota a Sereca na pica Joga a Sereca com todo o vapor Vai, bota a Sereca com todo o vapor Morde a cara que ela tá na moda Ela vai te jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na piroca torta Toma a Sereca e joga Senta na feta na piroca torta Toma a Sereca e joga Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal